Com você Conheci a grandeza do amor Com você Vi que o sol tem mais luz e mais cor Com você Aprendi a sorrir e viver Porque tudo que eu sempre quis ter Muito mais eu encontro em você Com você É que a vida pra mim tem valor Com você Não existe a tristeza e a dor Com você Vou além dos limites de um ser A procura do que possa ter De mais lindo pra te oferecer Você é muito mais que a minha própria vida É o sol e as estrelas do meu universo Você é a canção mais bonita que eu canto É a frase de amor mais linda do meu verso Eu sou você Você é o meu amor Você Você é o meu amor Eu sou você Eu sou você Eu sou você Eu sou você Com você Vou além dos limites de um ser A procura do que possa ter De mais lindo pra te oferecer Você é muito mais que a minha própria vida Você É o sol e as estrelas do meu universo Você é a canção mais bonita que eu canto É a frase de amor mais linda do meu verso Você Você é o meu amor Você 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 É o meu amor Você Você É o meu amor O que é isso?